e fala galera beleza eu vou mostrar um vídeo aqui rapidinho para vocês vou até refazer aqui tudo para poder mostrar para vocês que é simples mano dá uma olhada aqui na polibubles polibubles da rede matic poligon tá que que acontece mano esse site aqui ó vou desconectar a carteira esse site aqui ele tá dando em forma randomizada alguns nfts para gente esses nfts já tem preço então eu já tenho a minha meta mas que configurado eu já fiz a compra eu deveria ter comprado aí é enquanto eu gravava o vídeo para vocês poderem olhar mas dá sim para a gente fazer um negócio tá o que que acontece eu queria fazer um negócio com vocês que pouca gente vai fazer mas tá vendo aqui ó adicionar friends vamos desconectar deixa eu sair da minha meta mas aqui vocês vão entender tudo que eu quero fazer nesse canal vamos ver quem tiver comigo vem comigo quem não tiver comigo só assistir aí mas vem comigo do mesmo jeito que aqui todo mundo concorre a ganhos dá uma olhada eu fiz já umas comprinhas aqui nele ó tá ó é só esses dois isso aqui ó é uma swap que eu fiz aí outra hora então vou limpar todos o cookie dele não tem cookie olha que benção e eu vou atualizar atualizando a página vou desabilitar o inglês e a página quando ela carrega ela fica desse jeito aqui ó tá vendo o botão conectar o wallet vou pedir vou pedir a meta mas que ele vai fazer isso aqui ó e no momento que você autoriza a compra ele direciona para essa tela e aí ele tem botão tá vendo aqui ó mini poli boli se vocês comprarem por aqui e colocarem a minha carteira mano deixa eu fazer uma compra para mim mesmo e colocar a minha carteira eu vou ganhar com lógico certo eu vou ganhar aí o nft e vocês vão ganhar aí vocês vão ter o endereço da minha carteira cadê minha carteira que tá por aqui sei lá vão abrir essa página aqui que eu tava fuçando nela tô fazendo o monetize no fundo aqui vamos ver se eu ganho dinheiro no monetize tô testando né mano eu fiz uma coisinha bem tosca mas ó opensia vamos abrir aqui tá carregando vamos abrir a minha conta no opensia deixa ele carregar mano eu tô começando a mexer com o nft agora mas eu acho que todo mundo ganha então eu vou fazer alguma coisa pra vocês tá vendo aqui ó eu ganhei uma no momento que eu enviei para um amigo meu então ganhei duas mano uma eu comprei para mim ea outro envio para amigo meu e ganhei na sequência certo então nesse site aqui eu vou ter essa opção aqui de adicionar um amigo que aí você vai lá e põe a carteira clicou na carteira apertou esse botão deixa eu ver porque só tá mostrando uma que ele tava com dois botões mais cedo deixa eu ver se aqui algum erro de script que causou aqui não mano tá certinho mas é isso talvez não seja a carteira que eu tenho que colocar aqui agora vamos trocar a carteira rapidinho vamos pegar uma carteira 2 eu só quero mostrar os valores para vocês na verdade certo então ó vamos pegar aqui uma carteira e vão voltar para cá pronto vou colocar a carteira vou pedir para enviar e agora ele apareceu tava com dois botões agora só tá com tá então se vocês quiserem fazer eu posso fazer um esquema de sorteio de repente vale a pena para vocês de repente não vale vou deixar esse link na descrição vocês vão lá e colocam a minha carteira eu vou ganhar um e a pessoa que comprou vai ganhar outro também aqui ó eu não vou comprar porque essa carteira que eu coloquei de exemplo eu não ganho tá eu não uso uma tique nela então não compensa a minha minha carteira da morphe e o preço variando caiu o preço de novo você viu quando eu cliquei estava em 02 agora já tem 01 e vai cair mais não aumentou um pouco 016 para vocês e aí eu quero fazer o seguinte eu quero chegar no momento que eu tenha uma quantidade x de nft para poder distribuir para vocês então se eu tiver umas 10 nft desses carinhas eu vou mandar 5 para vocês e aí você fala Rodrigo como que funciona isso eu falo mano vocês tem a minha carteira que eu vou deixar na descrição do vídeo você vem aqui ó só digitar ela na opência vocês vão ver o que eu tenho de recompensa e o que eu não tenho certo aí eu tenho esse botão de transferência vou clicar em transferência e vou enviar para uma carteira determinada e aonde fica essa carteira essa carteira vai ficar nos comentários se você participou e comprou coloca no comentário a carteira lá tá mesmo que você não comprou coloca no comentário que eu acho que é injusto né porque não vamos vamos melhorar a situação coloca no comentário quando você faz uma compra ó quer ver ó deixa eu maximizar aqui o metal mask aí vocês vão entender entender o que eu quero essa primeira compra aqui cadê deixa eu ver foi essa mesmo também aqui ó eu tenho a confirmação do status ó você manda para mim o poligon scan o poligon scan tá falando que saiu da sua carteira certo enviou e ó dá uma olhada aqui ó tem duas carteiras que ele enviou se você me mandar o seu sorteio no poligon endereço e você eu vou colocar você para fazer o sorteio né para participar do sorteio então eu vou saber que você enviou para mim e eu vou ter a sua carteira só que vai estar invertido nessa carteira vai estar embaixo a minha vai estar em cima e aí eu consigo fazer um sorteio para vocês aí das nfts tá se eu tiver 10 5 eu mando para vocês em sorteio sempre o dobro só que eu só vou começar o sorteio a partir de 10 nada menos do que isso tá e acho que vai ser eterno mano enquanto tiver gerando aí as nfts através desse vídeo desse site eu vou sim tá mandando para vocês beleza se eu tiver repetido para mim é melhor que eu faço sorteio das repetidas se eu não tiver repetido eu vou mandar o total sim para vocês tá bom aquele abraço e fui valeu e aí e aí e aí e aí